As barracas de apoio aos Romeiros que foram montadas pela Prefeitura de Patrocínio ao longo da BR-365 atenderam mais de 14 mil peregrinos que se deslocaram de patrocínio e de outras cidades com destino ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia. O coordenador das barracas, Cássio Amaral, faz um balanço dos trabalhos que foram desenvolvidos através de parceria firmada entre Prefeitura e a Comunidade Católica de Patrocínio. Nós podemos fazer avaliação positiva com relação principalmente ao atendimento e a essencialidade que foi um dos pontos principais da administração principal para esse ano e nos outros anos nós vamos trabalhar também nessa linha que é o acolhimento e o bom atendimento principalmente porque a pessoa que caminha, a pessoa que vai num ato de fé, ela precisa ser bem acolhida, ela precisa de um amparo que seja significativo para ela completar essa caminhada. Nós tivemos aí uma média, eu pedi que fosse colocado um livro de ponto para a gente pelo menos controlar isso, nós tivemos mais de 14 mil pessoas passando lá em todos os dias, essa somatória de todos os dias gerou-se aí mais de 14 mil pessoas, tendo em vista que em Patos uma das barracas foi eliminada, então nós tivemos gente esse ano de Montesclados, nós tivemos gente de Guardamó, nós tivemos gente de Arcos que acabaram por ficar sabendo das barracas e do atendimento que teriam uma nova roupagem, que teriam uma nova forma de atendimento e vieram para 365, aqui para a região de Patrocínio e passaram por lá. O secretário municipal de desenvolvimento social, pastor Isaac Ferreira, aproveitou para fazer um agradecimento à comunidade católica. Minha fala, eu gostaria mais de fazer agradecimentos. Em relação à pergunta, eu creio que a avaliação tem que partir da sociedade, daquelas pessoas que foram, vocês já tiveram alguns depoimentos de pessoas que ficaram realmente satisfeitos pelo atendimento, pelo envolvimento de todos os voluntários e das equipes do Poder Público, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Obras e do Desenvolvimento Social. Então, na verdade, eu quero é só agradecer, eu quero agradecer aqui de público os doadores foram alguns empresários e agricultores que doaram donativos onde a gente pôde economizar e, de fato, atender em abundância as pessoas que passaram por ali. Agradecer também, doaram feijão, doaram arroz, doaram batata, doaram vários alimentos que foram muito importantes para fazer não só a comida, o almoço, como também a sopa que foi servida ali. E também agradecer os voluntários das paróquias que envolveram de forma muito harmoniosa e pudemos dar esse atendimento com tranquilidade e não sobrecarregando as equipes da Prefeitura como antes eram feitas. Repórter Renato Oliveira, Difusora da Ligado, está informado.